Olá pessoal, tudo bem? Vocês já devem saber, mas a gente sempre gosta de lembrar que a nossa Unesc é reconhecida em ensino, pesquisa e extensão nacional e internacionalmente. Uma prova concreta disso é o nosso reconhecimento com nota máxima no Ministério da Educação. Mas nós não paramos por aí. Nós estamos sempre em busca de novas tecnologias para que possamos melhorar ainda mais as experiências de aprendizagem aos nossos estudantes, porque nós temos a certeza de que isso fará diferença na vida de milhares de pessoas atendidas pelos profissionais formados aqui. E tem novidades incríveis vindo por aí. Até o final de 2021 nós daremos um novo passo, com o lançamento do nosso Centro de Realidade Mista, que agregará inovação e novas tecnologias aos processos de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes da área da saúde. Na prática, com este óculos aqui, os estudantes viverão a experiência de uma aula de anatomia completamente virtual. Com ele, as atividades técnico-médicas e cirúrgicas ficarão assim. Aqui na nossa Unesc, os estudantes aprenderão a realizar cirurgias combinando o visual, tátil e os sistemas de navegação virtual mais modernos na medicina. A obra foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de um milhão de reais da deputada federal Giovania de Sá. O projeto prevê a reforma desta sala aqui, a aquisição de sistemas e softwares. Confere aí como é que vai ficar. O Centro de Realidade Mista da nossa Unesc é pioneiro em Santa Catarina. Nós precisamos destacar que ele também será utilizado pelos demais cursos da área da saúde e de outras áreas do conhecimento aqui na universidade. Essa é mais uma das formas da nossa Unesc oferecer momentos de aprendizagem altamente qualificados e alinhados com o que há de mais moderno e inovador no mercado de trabalho. Nossa gratidão à deputada federal Giovania de Sá e à Prefeitura Municipal de Criciúma por acreditarem na Universidade Comunitária, que é verdadeiramente da comunidade e que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Legenda Adriana Zanotto